O Albert tem informações pra gente agora a respeito do novo ponto de vacinação em Três Lagoas. Albert, onde é? Bom dia pra você novamente. Oi Ana, vai ser aqui na Feira Central aqui em Três Lagoas, onde nós estamos aqui ao vivo. Vamos trazer pra vocês mais detalhes dessa vacinação que vai acontecer aqui em Três Lagoas amanhã no sábado. Nós estamos aqui na frente da Feira Central aqui em Três Lagoas e a gente já vê também esse container aqui, viu? A Secretaria Municipal de Saúde vai oferecer aí toda a população um ponto de vacinação contra a Covid-19 aqui na Feira Central, na Feira Central Turística aqui de Três Lagoas, por meio da ação, Ana, Vacina Mais, que vai funcionar amanhã das 7 até as 11 horas. Trata-se desse container que a gente tá mostrando pra você, é adaptado pra receber aí o ponto de vacinação. Então, tá instalado aqui na entrada aqui da feira, onde o munícipe que não pôde comparecer em horário comercial nas unidades de saúde da família aqui de Três Lagoas, vai ter amanhã, viu? A oportunidade de completar o seu esquema vacinal amanhã também no fim de semana. O Vacina Mais inicia aí as atividades aqui na feira, né? Amanhã, como eu já te falei aqui das 7 até as 11 horas da manhã, disponibilizando as vacinas contra a Covid-19 pra quem ainda não tomou todas as doses do imunizante e também pro público-alvo da bivalente. Pra vacinar, é só você trazer aí o documento de identificação como o RG, o CPF ou a Carteira Nacional de Habilitação aí pra você se vacinar. Então, amanhã, na hora que você vir aqui na feira, amanhã, que é um movimento, né? Bem movimentado aqui a feira, por volta das 5, 6 horas da manhã, o pessoal pode, depois das 7, né? Da manhã aí, já pode já se vacinar aqui e ficar com a carteira de vacinação aí atualizada, bonitinha aí. Porque tem muitas pessoas, né, Ana Cristina, que ainda não se vacinou contra a Covid-19. Então, amanhã vai ser a oportunidade. O container já tá por aqui e você pode se vacinar amanhã. Ana Cristina.